Fala pessoal, estou com o Mini 2 aqui no meu quintal, vou subir ele aqui e vou dar uma volta aqui pelo bairro Para ver como que ele vai se comportar eu voando aqui de dentro do meu quintal Vamos subir aí para ver Pessoal já se inscreve no canal aí, deixa um like no vídeo, compartilha com os amigos aí Vou fazer um passeio aqui pelo meu bairro, passar lá perto daquela torre lá Melhor não arriscar não, eu já quase bati um drone lá Esse daqui é o meu bairro, é o Quiririm Ali embaixo, ali naquele arrozal é onde eu sempre vou voar Agora com essas chuvaradas aí, está bem cheio de água Olha só como é que está lá, cheio de água Choveu bastante Pessoal, se inscreve e ativa o sininho aí para ajudar o canal Essa pista, essa ciclovia vermelha aí Fazendo esse S aí É a nova pista De Quiririm Que liga a Quiririm Linha ao centro, praticamente Vamos ver até onde a gente consegue ir Minhas andorinhas estão querendo derrubar o drone Lá para frente, lá se seguir reto, é o mirante Onde eu vou voar Já tem alguns vídeos aí no canal Do De um long range lá do mirante Dois Mas Basicamente é aqui Seguindo essa reta Deixa eu subir mais um pouco aqui Talvez dê para ver daqui É o sinal dele está bem legal Estou a 700 metros de distância Está começando a dar uma travadinha agora Só foi falar Travou Subi mais um pouquinho Para ver se pega o sinal Pegou o sinal de volta Mas olha que lugar bonito, pessoal Se a gente consegue chegar até aquele lagão lá O que vocês acham? Vamos lá para ver Eu acho que sim Mas pode ser que trava Lembrando que eu estou aqui no meu quintal Um lugarzinho pequeno Cheio de obstáculos Parede, telhado O sinal está dando para chegar longe Se fosse com o Phantom 4 que eu tinha aqui Já não tinha chego a 500 metros Por causa dos obstáculos Deu uma travadinha de novo Vou lá mais uma subidinha aqui no drone Reperou o sinal Vamos ver até onde a gente consegue ir Chegamos até perto desse lago Não sei o que é Aparecendo um porto de areia Já passamos de mil metros E a distância Acho que já vou voltando Já para Não vou abusar não Travou de novo Perdeu o sinal Vamos ver Vou dar mais uma subidinha aqui E vai ativar o retorno do home Tinha um pessoal falando aí Que estava dando bug no retorno Vamos ver agora Vamos ver aí a distância diminuindo aí Desativar o retorno Trazer na mão aí Continuar fazendo as imagens Mostrar para vocês aí Mais um pouco do voo Mas dá para fazer um passeio bem distante Com o drone O sinal aguenta voar uns Uns mil metros de distância Já é uma distância boa Dá para brincar legal Fazer bastante imagem E eu acho que está bom No caso o meu Fanto que eu tinha Eu não chegava nem a pau Nessa distância Pode ver já está anoitecendo Já está começando a acender as luzes Olha que imagem bonita pessoal Muito legal Ali aquela pista bem clara Em S ali também É a rodovia Carlos Pedroso da Silveira Que liga Talbate Shopping Até Caçapava Passa em frente a Volkswagen Daqui dá para ver a Volkswagen Aquele teto branco lá no fundo Que é onde eu trabalho E ganho pão de cada dia Aqui é um rodoanel O rodoanel bem bonito De cima parece um drone Aqui é o distrito industrial de Quiririm Tem muitas fábricas Muitas fábricas aqui Nesse lugar Inclusive Tem um amigo meu Que mora aqui Hotel Ele vai assistir o vídeo E vai comentar aí A casa dele é por aqui Perto dessa primeira fábrica Aqui Deixa eu ver se eu consigo Voar em cima da casa dele Bom Está dando uma travada no sinal Mas a casa dele aqui por perto Deixa eu voltar Aqui é a rodovia Que eu falei para vocês Carlos Pedroso da Silveira E aqui é o Quiririm O bairro onde eu moro Essa avenida toda iluminada É a avenida da festa Onde acontece a festa italiana de Quiririm Começa aqui A minha máquina de lavar Avisando que já acabou a lavar Faz de conta que Faz parte da edição Essa avenida Iluminada é a avenida principal De Quiririm Bom pessoal É isso que eu queria mostrar Era o sinal Voando daqui do meu quintal Consegui ir A um quilômetro Com o Mini 2 Eu acho que está bem legal Esse tempo Essa distância Deu para voar Toda a redondeza aqui Dá para ver bastante coisa Dá para curtir legal Bom pessoal É isso Deixa um like aí no vídeo Obrigado aí por ter ficado Até o final do vídeo E deixa um comentário lá Para mim Sugestão de vídeo Beleza? Agradeço aí Todo mundo aí Que estiver assistindo Valeu Já dá para ouvir o barulho dele chegando E já que começa a pitar O limite da bateria aí A gente já tem 23% de bateria Tem 5 minutos de voo ainda E já tem E é isso pessoal Já começou a apitar aqui Já estou em cima da minha casa Bem em cima E valeu Obrigado a todos por ter ficado até o final Beleza galera Até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo